...medalhas à mexicana. Vamos então agora para o salto da Alicia Brown, da canadense. Aquele número que fica ali atrás, ela indica os movimentos que vai fazer no salto. A corrida de 25 metros, a utilização do trampolim, e aí o salto e a chegada da Alicia Brown. Primeiro salto da canadense, André João. Foi um bom salto, Luiz, mas a nota de partida do salto não é muito alta. Tem meninas aí executando saltos com nota de partida melhor. E o que é essa nota de partida? É o valor do salto. Nem todos os saltos partem da nota 10. Então, de acordo com a dificuldade que a ginasta faz, o salto tem um determinado valor que nós chamamos de nota de partida. E é baseado nessa nota que os árbitros vão descontar os erros da ginasta. Então, esse não foi um salto com nota de partida muito alta, e isso é importante numa final. Isso conta muito. Mais uma vez o salto da canadense. Ela tem que fazer a chegada dentro da área delimitada. Se ela pisar fora ali, tem um décimo de desconto. É isso, André? É, exatamente. Nós temos ali as duas linhas que demarcam as laterais, e temos uma linha também que marca a proximidade do cavalo. Ou seja, a ginasta tem que cair bem distante dessa linha. E com isso, os árbitros vão despontuando. Se ela chegar muito próxima do cavalo, o desconto vai ser maior. 9,313 o primeiro salto da Lissa Brown. A nota dela do primeiro salto, a média já das quatro notas intermediárias, 9,313. Ou seja, um salto com nota para brigar por medalha, se ela mantiver a performance no segundo. Vamos acompanhar o segundo salto. É, o segundo salto, a nota de partida já é mais baixa. Apesar dela ter tido uma boa execução, fica um pouco mais difícil. Mas essa primeira nota dela aí preocupa a gente. Aí o segundo salto da Lissa Brown, a canadense, Diego e Porto. Você achou que ela realizou um bom salto nesse segundo? O salto foi bem executado, mas é um salto simples. É uma reversão com o mortal carpado. A chegada foi boa, foi tudo certinho, a postura foi bonita. Mas eu acho que por ser um salto de um grau baixo, eu não sei se disputa, porque eu não sei como estão todas que vão vir. Mas pela Laís, eu acho que a Laís é melhor do que essa daí. Muito bem, gostei do otimismo do Diego, né? Já definindo no olho clínico aqui. É que o primeiro salto da Laís tem uma nota de partida maior. E o segundo eu não sei qual ela vai executar hoje. Mas ontem foi esse mesmo que ela executou agora. Então é um passo à frente. Só se ela não executar com uma postura muito boa. Será o salto 45,06? Ela já botou a numeração lá, o salto dela? Aquele 4,5, 0,6, né? O que significa? É que o salto que a gente vai apresentar. Não significa que você seja despontuado se você não faça esse salto. Mas é já para indicar aos árbitros que você vai apresentar esse salto. Cada salto tem um número. 925, a média de Alicia Brown do Canadá. 925. Nesse momento, ela fica com o terceiro lugar. Ela está ali no bronze.